Oi, gente! Olá, tudo bem? Mais uma vez um pouco de Quintais de Minas, com o Robson Peirinho e o Marcos. Tudo bom, gente? Eu acho que a gente devia colocar nesse programa uma mesinha com pão de queijo e café. Vamos experimentar fazer um negócio assim depois? Ah, mas se você comprar o pão de queijo, a mesa temos no estúdio. Então, vamos, em vez de a gente pôr uma mesa com pão de queijo e café... É. Então, essas histórias, né? Pois é, nós falamos no último vídeo a respeito da Banca de Livros na Praça 7, em Belo Horizonte, né? O Banco de Livros Espíritas, onde ocorria muita coisa. E ali foi um momento, ocorreu uma coisa muito especial, mais ou menos no mês de setembro de 95, por aí. Foi mais ou menos isso, final de agosto e início de setembro. Então, do lado oposto da nossa banca, tinha uma banca de revistas mesmo, comuns. No outro quarteirão. No cinema, né? No cinema Brasil. E eu havia alugado uma sala para começar meu trabalho de terapia. Então, tive ali meu primeiro escritório de terapia, foi ali na Praça 7, na Rua dos Carijós, né? Também iniciava o quarteirão... Que era no quarteirão da Praça 7. Eu acredito que era no quarteirão de baixo, né? Dependendo de onde a gente fala alto ou baixo, né? Mas, pois bem, ali eu tinha o hábito de passar pela manhã e eu lia os jornais, adoro o jornal até hoje, né? Eu vejo, gosto de levantar, me atualizar e pronto. E começo o meu dia já na hora do café me atualizando. Eu lia os jornais de graça que ficavam expostos, os estados de Minas, a Folha, todas as manchetes. Eu lia aquilo que era possível. Um dia eu saí da banca, a gente abriu a banca de livros na Praça 7 e eu fui para o meu trabalho. Assim que eu saí, atravessei e cheguei em frente ao Cinema Brasil, que tinha uma banca exatamente ali. Nem sei se tem mais, porque tem anos que eu não passo lá. Ela só desceu um pouquinho para dentro do quarteirão. Mas ainda tem, né? Uma grande, se bem que as bancas estão acabando, né? E aí eu estava lendo a manchete no dia e aparece um jovem, um rapaz. E aí começou a conversar comigo e disse, ah, interessante, né? Essas manchetes, está falando, o que você interessa mais de ler aí? Eu olhei para ele meio estranho, assim, né? Falei assim, não, o cara vem conversar comigo, nem conheço ele e tudo. Olhei, ignorei, saí do lugar que eu estava, deixei ele deseducadamente e passei para o outro lado da banca. Assim que eu passei para o outro lado, ele passou também e falou assim, ah, você não gosta de conversar muito, não? Porque estou tentando puxar a conversa com você, falar sobre as manchetes, o que você está achando delas e tudo. Ele falou assim, nossa, mas você é emburrado, né? E eu estava, eu atendia vestido de branco como terapeuta, né? Aí ele falou assim, nossa, você veste sempre de branco assim? Você é pai de santo? Aí rindo de mim, eu falei assim, claro que não. Falei com ele assim, eu sou terapeuta, estou indo para o consultório. Aí ele pegou e disse, ah, eu sei onde é o seu consultório. Eu falei, sabe coisa nenhuma. Aí saí e deixei ele sozinho. No outro dia, no mesmo horário, ele chegou do mesmo jeito, tentando conversar comigo, bater papo, aí eu pensei, meu Deus, como é que eu sou livre desse cara? Passava para o outro lado da banca para ler os jornais e aí ele, de novo, passava também. Aí ele já vinha comentando, ah, o que aconteceu? Isso, isso, olha como é que está nesse jornal aqui e tal. E aí eu olhava para mim e gozava da minha cara, vestido de pai de santo de novo, né? Aí eu ficava pé da vida, saía. Isso foi repetindo uns 10 dias, assim, até que um dia eu me enchi da situação e falei com ele assim, olha, eu não te conheço, não estou afim de te conhecer e não estou afim de falar da minha vida para você, não deu para você notar? Aí ele pegou e falou assim, se você não conversar comigo, eu sei onde você trabalha. Você trabalha nesse quarteirão de baixo, no número 148 da rua Carijós, na sala 805 e sei onde você mora também, porque eu já fui olhando você. Na hora, veio para mim assim, poxa vida, é alguém que está vendendo droga, é alguém drogada, alguém que está querendo me sequestrar, que está descobrindo tudo da minha vida, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Ele falou assim, aí ele apontou para as escadas, tinha dois lances de escadas só, de lado, assim, na rua Carijós, entrando para o Cinema Brasil e ele falou assim, senta comigo ali para conversar, se você não sentar, eu vou lá na sua casa. E aí eu com medo, assim, poxa, estou sendo chantageado, visivelmente chantageado. Aí eu fui para lá e falei assim, não, eu fico em pé aqui conversando com você, mas sentar não, assim não vou sentar não. Aí ele sentou e começou a conversar comigo, aí você disse que não me conhece? Prazer, meu nome é Franklin. Aí eu olhei para ele, não segurei na mão dele inicialmente, ele falou assim, não vai segurar na minha mão não? Ele falou assim, não, seu nome é Robson, né? Ele falou assim, como é que você sabe? Ele falou assim, eu sei, já sei onde você mora, se eu não sei, trabalha, quer que eu fale mais de sua vida? Eu falei assim, gente, o cara está me perseguindo mesmo, já sabe a informação minha. Aí eu saí apavorado, deixei ele sentado lá no primeiro dia e fui correndo para a minha sala e falei assim, na hora do almoço, eu falei com o Marcos, Marcos, tem um cara que está me perseguindo todo dia, a gente tem mais de 10 dias, que ele chega ali, eu estou com medo de ser alguém que está querendo vender droga, que está querendo isso, aquilo, outro. Aí o Marcos fala assim, observa, porque aqui na Praça 7, o Marcos sempre foi medroso. Eu não sou medroso, eu sou precavido. Eu sou a pessoa que sempre fala, gente, vamos tomar cuidado? É, mas assim, a gente chama ele de volta a piedade. Aí ele fica assim, cuidado, porque pode ser que tem alguém de longe olhando e esse cara está indo para te ganhar, para te envolver. Vai te desovar lá em São Paulo, em Itaquera. Em Itaquera. Aí eu disse, meu Deus do céu, no outro dia eu passei por outro lugar para chegar na banca, mas eu teria que passar em frente à banca. Antes de eu chegar na banca, ele ia assim, e aí, Robson, vamos conversar? Aí eu falei, puta merda, como é que eu vou me lembrar desse sujeito? Aí vamos sentar ali comigo, aí ele foi e passou a mão em mim, no meu braço assim, eu assustei, eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa vai encostar em mim assim? Vamos, vamos, vamos. Eu encostei lá, fui conversando com ele, aí ele começou a se abrir, falou assim, minha mãe mora aqui no bairro Floresta, ela é muito legal, e aí começou a falar o nome da mãe dele, a minha irmã também, que eu amo minha irmã demais, a gente sempre foi uma família muito unida e tal, e tal. E aí quando ele falou a respeito da mãe e da irmã, e ele deu até o endereço que ele morava, né, que a mãe dele morava, eu peguei, o centro que ela frequentava. Ah, é, minha mãe é espírita, você sabia que é espírita? Aí eu falei assim, ah, então eu estou enganado, esse cara me conhece dentro de algum centro espírita que eu fui fazer palestra, pode ser isto, né? E aí, eu o habituei com isso, e ele contando a história da mãe, da irmã, né, da família, muita coisa dele, e um belo dia eu levantei, e aí já estava super amigo dele, mais de mês depois, eu o habituei a encontrar com ele, aí um dia ele deu assim comigo, e eu com ele assim, abraçado, vamos lá na banca ver alguma coisa e tudo, aí que chegou na banca com o rapaz, que me via todo dia, o dono da banca, e falou assim, ô Robson, está acontecendo alguma coisa estranha com você, com sua família? Eu falei assim, não, está não, com sua mãe, seu pai? Não, minha mãe já desencarnou, meu pai mora longe, no interior de Minas, na época meu pai não tinha desencarnado ainda, ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque todo dia eu estou vendo, você chega, fica conversando, gesticulando, falando com ninguém, parece que você está doido, alguma coisa, agora você levanta lá com a mão no ar, assim, desse jeito, eu falei assim, claro que não, meu amigo Franklin, eu falei, que amigo? Não tem ninguém aí, não. Aí o Franklin olhou para mim e falou, ah, esqueci de falar com você, eu já desencarnei, eu não sou vivo, não. Aí eu comecei a xingar o Franklin, aí voltou todo rompente, você não vai de nada, você está me passando. Achou que ele surtou. Aí achou que eu surtei, aí você está xingando quem? Estava olhando para o poste, que só tem o poste aqui, a minha banca, e você está xingando. Eu falei assim, não estou falando nada com o poste, não é com esse safado aqui, que está fazendo isso. Aí ele pegou e falou assim, fica quieto, só pensa, que eu sou morto, sou desencarnado, eu esqueci de falar com você. Falei, por que você não falou que era morto? Ele falou assim, peraí, eu tenho que chegar, mostrar a identidade de morto, meu testado de óbito. E aí eu fiquei com o pé da vida, e saí, fui para o meu trabalho já xingando, o Franklin ficou para trás, e eu chorando, fiquei desesperado chorando assim, fui passado para trás, um espírito assim, obsessor nisso, o espírito Alexandre de Novaes, o fofoqueiro do além, que eu falei com vocês no outro vídeo, ele saiu de dentro da parede do Banco Real, e aí ele falou assim, e aí Robson, você está fugindo de espírito agora? Deu para eu fugir de espírito agora? Eu falei assim, Alexandre, você também é obsessor, vai para lá, não quero saber de você, e tal, 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 e não quero que ninguém venha aqui. E aí eu cheguei, entrei no prédio rápido, e fui lá para o oitavo andar, quando eu chego, e abro a porta, o Alexandre Novaes e o Franklin, de braços cruzados, encostado na pia, que tinha assim na antessala, na entrada, encostado, e aí vai fugir da gente, ou vai ouvir o que ele tem para dizer? Aí eu peguei assim, meu Deus, o que faz? Deixa eu fazer uma oração, eu tentava fazer oração, não conseguia, aí ele pegou, eu faço, e quer que eu faça para você oração? Falava comigo. Aí eu, não tem jeito, aí o Alexandre falou assim, Robson, ouve primeiro, antes de você julgar, você nem sabe o que é, e estava aproximando de você, para fazer amizade. E nisso, o Franklin falou comigo, a história dele, que ele havia desencarnado, com HIV, na época com Aids, e tinha uma outra conotação, aquela época, logo isso de tudo. 95 para 96, e aí ele gostaria de contar a história dele num livro, aí eu peguei e falei, sabe, então procura um médium que escreva livro, porque eu só faço receituário, nunca tinha escrito um livro, ainda, eu só faço receituário, médium único, então não tenho interesse de escrever livro, não vou escrever livro nenhum, isso não é a minha tarefa de escrever livro. Não, mas deixa eu escrever através de você, por isso que eu estou aproximando, para fazer amizade, tudo, e você não deu abertura para mim. Aí eu rejeitei, eu fechei a porta com eles dentro, como se fosse possível, e deixei os dois lá dentro, e voltei, fui para a banca de livro espírito, na praça 7, aí fui contar a história para o Marcos. Aí o Marcos, a legenda, ele apareceu, o sujeito também, o cara é espírito, ele é morto, é desencarnado, não falou comigo, aí o cara da banca, está achando que eu sou louco, que todo dia eu estava sentado, conversando com o Franklin, aí da época ele me vê abraçado com o Franklin, só que não tinha ninguém embaixo, e aí o cara está convencido, que eu tenho que ir para um psiquiatra, e tudo, e o Franklin quer escrever um livro, quer escrever um livro, aí o Marcos, escreveu um livro, aí eu falei, mas não é com você essa miséria, o que importa, eu vou vender, e aí eu fui para casa, eu nem trabalhei esse dia, nem sei o que eu fiz, sei que eu não trabalhei esse dia, eu sei que mais tarde o Espírito José Grusso apareceu e falou assim, Robson, Kardec não manda você analisar tudo que está escrito? Como você vai analisar se não está escrito ainda? Então deixa o Espírito escrever primeiro, e uma vez escrito, aí você analisa o conteúdo, e foi assim que nasceu o livro Canção da Esperança, que foi o primeiro livro. É o prefácio do Chico. É, a história do Chico é outro momento, eu conto do envolvimento do Franklin, que quando ele falou para ir ao Beraba e tudo, aliás, eu fui ao Beraba, porque eu queria provar que o Franklin era o obsessor, e aí eu fui para o Beraba para o Chico falar, não, para com isso, não tem nada a ver, e foi bem o contrário. Mas foi o primeiro livro da editora. É, da editora Casa dos Espíritos, que nem existia editora, foi a partir deste livro do Franklin, e mais tarde eu fiquei conhecendo o Franklin reencarnado, que o Chico falou que o Franklin iria reencarnar, e reencarnou através da própria irmã, aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta, né? Continuando na mesma família. Na mesma família. E interessante que um dia, o Chico não falou comigo, falou com a mãe dele, que ele reencarnaria logo, e um dia eu estava passando na Savas, perto do McDonald's, ali, e ela descendo de um prédio ali, falou comigo, Robson, para, 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 que meu filho reencarnou, ele é meu neto agora, vem aqui, vem ver, eu peguei, meu Deus do céu, como é que eu vou ver o cara que estava conversando comigo? Bebezinho agora. Bebezinho ainda, bebezinho, ela trouxe o menino nos braços, foi lá, pegou com a mãe, que estava, acho que estava fazendo uma consulta médica, alguma coisa assim, e ela pegou, desembrulhou o menino, que aqui estava embrulhado, de tanto pano, não sei por que menino tem que estar tanto pano assim, no calor que estava Belo Horizonte, e ela falou assim, olha aqui na bunda dele, a marquinha que ele tinha no bumbum, ele nasceu com ela, do mesmo lado, do lado esquerdo. Que ele afia, inclusive, que era a referência de identificação dele. Identificação dele. Aí, a hora que eu olhei aquele menino assim, me veio à mente, tudo que eu passei com isso, eu falei assim, seu infusado, você vai sofrer, viu? Você vai me pagar tudo o que você me fez, porque com certeza, o Chico falou que ele seria médium, né? E depois eu tive com ele, anos depois, quando eu estava já com 5 anos de idade, que foi a última vez que eu o vi, já reencarnado. Agora ele já deve estar adolescente. Ah, já deve estar adolescente, já vendo esse filho para todo lado, dar trabalho para a mãe dele, né? Então, foi isso, mas foi muito gratificante. Foi na Praça Sete que iniciou tudo, né? E o livro, Canção da Esperança, ele chega com um tema totalmente... É, desde o início, os nossos livros foram polêmicos, né? Falar sobre AIDS. Nunca tinha sido escrito nada sobre HIV, sobre AIDS, aí o Chico falou, não, o livro tem que sair, tem que sair, depois eu conto para vocês os detalhes. Ok, essa história aqui. Lançamos o livro e foi uma polo lenda que foi no meu espírito. Nossas cabeças de novo rolaram. Quantas vezes a nossa cabeça rolou? Ah, já nós já estamos sem cabeça, viramos mula sem cabeça há muito tempo, porque eles cortavam a gente, a cabeça da gente. Como é que chamava aquele bicho que tem um monte de cobra, aquela deusa? Uma medusa. Uma medusa. Códromas, códromas. Mas é isso, gente, isso é mais uma história dos bastidores de nossa vida, dos quintais de Minas Gerais. Deixamos um abraço carinhoso para vocês, para vocês pensarem um pouco nessas coisas e depois continuaremos com mais histórias. Em breve, uma linda mesa com pão de queijo e café. Um abraço carinhoso. 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 Um abraço carinhoso.